E segura que vem polêmica por aí, simplesmente nesse começo de semana a Ubisoft liberou um artigo explicando melhor a filosofia deles por trás dos últimos balanceamentos que estão chegando com a operação Heavy Metal, incluindo, olha só, a confirmação de que Blackbeard, IANA, Warden, Solis, Azami e até mesmo Recruta serão modificados com reworks no futuro. Sério, parece até pegadinha de 1º de abril, mas não é. Além de tudo isso, confirmado mais um rework gigantesco nos escudões do jogo pra 4ª temporada desse ano. A gente vai conferir tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, tá rolando um sorteio de 7.500 créditos R6 lá pros subs da Twitch. O resultado será divulgado semana que vem no dia 29 de agosto, bem no lançamento da temporada. E se você quiser participar, bata se inscrever e torcer. Bem simples, né? Essa é sua oportunidade de ouro de renovar o seu guarda-roupa de skins. Links na descrição. Boa sorte. Pois é, senhoras e senhores, essa semana já tá começando de uma forma meio chocante, eu diria. Simplesmente porque a Ubisoft liberou um artigo explicando um pouco melhor a filosofia que eles estão seguindo com o balanceamento nesse oitavo ano de conteúdo. E particularmente eu tô muito feliz em ver eles retornando com esses artigos, porque no passado esse tipo de contato com a comunidade era muito importante pra gente entender o que tava acontecendo, o que eles estavam fazendo e tudo mais. Então passando pro artigo, eles começaram explicando que o foco principal desse ano é evitar operadores com versatilidade excessiva e procurar sempre formas de destacar a importância do uso de gadgets, principalmente. Isso eu acho que é bem óbvio que eles estão falando a respeito da Iana e do Warden, que são os mais populares nesse quesito de trocação de tiro e loucurada sobre utilidade de gadget. Por isso eles começaram abordando justamente esse ponto, dizendo O que é meio curioso porque eles mesmos tentam determinar o pick rate do operador forçando isso. Só pegar o que fizeram com a Thorne colocando a 1.5 na UZK, por exemplo, né? Eles ainda comentaram que eles sabem que a mira 1.5 e as granadas de fragmentação elas são determinantes pra você escolher um operador hoje e a forma que eles têm de balancear a curto prazo o papel de um operador é removendo ou adicionando mira ou granada no kit de algum operador. Porém, eles confirmaram que eles estão trabalhando em novas formas de balancear os operadores. Dessa forma a gente não fica só no tira mira, bota mira, tira neide, bota neide, tá ligado? Eles sabem que essas mudanças não são sustentáveis a longo prazo e eles querem estabelecer uma nova maneira, uma regra de como balancear os operadores. E como que isso daqui vai acontecer? Mínima ideia. Mas por enquanto vale ressaltar que Ana e Warden já estão confirmados para serem nerfados em outubro no mid-season da Heavy Metal. Falando ainda dessa nova temporada, eles tiraram um tempo pra explicar melhor as decisões por trás dos balanceamentos que vão acontecer na Heavy Metal. Começando pelo Fuse, eles explicaram que o Fuse tem um poder de fogo muito bom mas que parece meio limitado em algumas situações. E por isso eles decidiram possibilitar os clusters em escudos pra abrir o leque de opções do operador. Com o Green, eles explicaram que agora com o modo alternativo do lançador o Green ele fica muito mais versátil e os B-Bots ainda ficam mais eficientes e complementam a visão que eles têm pro operador no geral. Já com as escopetas retrabalhadas que vai ser bem game changer eles justificaram dizendo que as shotguns ficaram mais coerentes e esse rework vai deixar as escopetas mais gratificantes ao mirar e diminuindo a eficácia das escopetas ao atirar sem mirar. Lembrando que tudo que eles vão alterar nessa nova temporada nos operadores e armas você consegue conferir clicando nesse cardzinho aí acima também, viu? E com a Frost eles explicaram que após o TTS Lab eles perceberam que a Frost precisava de algumas alterações e por isso eles aumentaram o tempo de auto-reanimação aumentaram o debuff de 20 para 60 segundos para as consequências serem mais graves ao se levantar sozinho dos capachos e permitiram a reanimação pelos teammates que não era possível na primeira versão do rework que agora é. Essa mudança da Frost vai chegar na atualização 3.3 lá para outubro no mid-season na mesma atualização que a Yana e o Warden serão nerfados e eles explicaram o porquê desse rework pela primeira vez dizendo que não querem que os jogadores se sintam desamparados que os jogadores sempre precisam ter opções mesmo que limitadas e por isso essa ideia de modificar o funcionamento do capacho para permitir que o atacante possa se levantar sozinho porém fazendo isso eles se tornam presas fáceis e ao mesmo tempo que um teammate for te reanimar ainda mantém aquele sentimento gostoso de pegar 2x1 para a defesa só que além dessas mudanças que eles querem fazer a longo prazo eles simplesmente confirmaram que Yana, Azami, Warden, Solis, Blackbeard e até mesmo Recruta não estão bem ajustados entre aspas no momento e por isso eles estão testando soluções para conseguir balancear melhor esses operadores o que quer dizer que esses 6 operadores estão na caderneta da Ubisoft para serem retrabalhados no futuro eles ainda continuaram dizendo que durante a Heavy Metal eles vão fazer ajustes para ajudar a aumentar a presença e a variedade de operadores nas partidas e reduzi-las quando necessário o que quer dizer que eles pretendem talvez implementar uma forma de controlar o quão picado ou não é um operador? eu não sei, eu não consegui entender muito legal essa parte mas eles estão realmente empenhados em mudar a forma como o balanceamento funciona para não existir um operador terrível e um operador perfeito no mesmo meta enquanto esses retrabalhos estão acontecendo a respeito da Azami eles tiraram o tempo para dizer que a Azami se tornou uma defensora muito poderosa com um gadget capaz de controlar áreas e criar pixels difíceis de serem destruídos então eles farão mudanças para que as barreiras Kiba sejam menos poderosas e deem aos atacantes uma forma mais agressiva de counterar as barreiras e eles ainda fecharam dizendo que assim que essa mudança estiver pronta eles irão testá-la no TTS Lab para coletar o feedback também da comunidade e senhoras e senhores, eu tenho que confessar que eu não estava esperando por essa, tá? certo que os gringos estavam quase implorando por um nerf na Solis mas eu nunca imaginei que chegaria ao ponto de Azami e Solis serem retrabalhadas por causa disso a Azami eu consigo entender por um lado porque de fato em rankings mais altos e até no competitivo a galera estava super comentando que era uma operadora muito frustrante de se enfrentar e a Solis também, que é responsável por boa parte desse método TDM existir hoje então faz sentido elas estarem na lista de mudanças e eu só espero que a Ubisoft não aplique mudanças muito severas nessas duas principalmente na Solis porque eu amo essa operadora a Azami, por sua vez, se fosse pra eu chutar eu diria que talvez as barreiras vão se autodestruir depois de um certo tempo ou que os tiros vão conseguindo destruir ela exatamente como funcionam as barreiras da Sage no Valorant também enquanto isso, é muito gratificante finalmente eles terem confirmado que o Blackbeard vai ser retrabalhado coisa que a gente já sabia desde o começo do ano, mas é sempre bom ter a prova viva, né? e pô, recruta retrabalhado? isso daqui eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer na real eu tô bem animado com as novas versões de todos esses operadores citados só que o que eles vão fazer com o gadget do Blackbeard é a dúvida que me tira boas noites de sono só que assim, mesmo recruta e barba negra retrabalhado serem legais e tudo mais Iana e Warden? sério? sério que a Iana e o Warden vão ser alterados? eu entendo que na cabeça deles eles precisam resolver essa questão do auto-peak rate desses dois operadores hoje até existe o meme do main Warden que sempre é bangado ou fica na smoke porque esquece de usar o gadget e usa o operador só por causa da mira 1.5 na MPX ou os atacantes que estão contra o Warden e ficam smokando pra ele e tudo mais só que o Warden e a Iana não são nada fora da curva, tá? não são nada comparado ao que era um Lion em 2018 ou o que vai ser a Han com essa nova temporada são simplesmente os sobreviventes de um meta hostil da Ubisoft a Iana talvez o único defeito dela seja o cabelo branco, mas de resto literalmente esses dois operadores eles só são populares porque todas as outras opções pra galera entry fragger foi nerfada sem sacanagem, todas as outras opções viáveis foram nerfadas hoje pode até existir um ou outro operador que substitua esses dois mas eu acho bizarro que dois operadores bons, não quebrados ou coisa do tipo mais bons serão nerfados por conta de pick rate e não por conta da sua utilidade os próprios devs tinham dito no começo do ano que eles não mexeriam na Iana porque eles sabiam que a Iana não era todo esse bicho papão então me parece que de duas uma ou eles cederam pro choro dos gringos que estavam infernizando pra isso daqui acontecer ou eles vão nerfar a Iana e o Warden pra bufar eles depois porque vale ressaltar que eles estão trabalhando em uma outra forma de balancear os operadores e talvez implementando esse novo método eles acabem voltando atrás depois mas pô, que é bizarro a gente tá vivendo esse momento, isso é tá, mas esses reworks que podem acontecer ainda esse ano ou em 2024 a ZAMI retrabalhada ano que vem no ano 9 confirmado já mas antes de tudo isso temos mais um rework marcado pra acontecer na quarta temporada desse ano em novembro no caso, escudões retrabalhados já tinha sido confirmado desde o começo desse ano que isso iria acontecer e agora os devs voltaram a bater na tecla dizendo que eles querem que os escudões passem uma sensação de força e poder que eles tem hoje mas sem causar impotência nos adversários no 1x1 o jogador precisa ter chance contra o escudão lembra aquela filosofia de que todos os operadores devem ter opções, mesmo que limitadas? pois é por conta disso será removido o hipfire dos escudões você não vai mais poder atirar sem mirar jogando de montanha, blitz ou fuse de escudo os devs comentaram que esse rework deve reforçar a ideia de que os escudões precisam trabalhar com o time para serem eficazes e não conseguirem mais trabalhar sozinhos rushando e matando todo mundo no hipfire como era antigamente só que enquanto isso, por mais que pareça que não ter o hipfire é o fim do mundo os escudões conseguem recarregar a arma sem abaixar a guarda podem olhar para os lados quando estiverem parados numa porta eles possuem mais proteção para o corpo e tancam mais tiros e ainda podem entrar por barricadas apenas pulando por elas e ainda conseguem derrubar o adversário como o Oryx faz dando aquela facadinha então agora a ideia é realmente colocar os escudões como operadores full suporte sem dúvida se foi uma boa troca ou não, a gente só vai descobrir em novembro com a quarta e última temporada desse ano mas como eu já tinha comentado com vocês há algumas semanas isso daqui muda por completo a forma que a gente joga com e contra os escudões e essas foram todas as informações que eles compartilharam através desse novo artigo e caras, que loucura, né? eles ainda comentaram que os devs têm as mesmas preocupações de que a comunidade e que esses reworks e mudanças serão feitas para se alinhar com o feedback que a gente fornece para eles mas me pareceu muito mais que apenas o feedback dos gringos que foi levado em consideração, viu? posso estar errado, mas teve muita coisa aqui que não pegou muito legal no final do dia, viu? de qualquer forma, caso você queira checar com os seus próprios olhos o link de acesso para esse artigo vai estar aqui na descrição ou através desse QR Code que vai aparecer na sua tela e você pode escanear e acessar mais rápido agora a gente tá ficando muito chato, fala aí mas falando a sério, comenta aí abaixo o que você achou dessas novidades se elas te animaram ou te broxaram com o futuro no que diz respeito ao balanceamento do jogo comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, viu? mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega um partilho com a rapaziada para ter um agradecimento do canal, pode crer? eu me chamo Gabriel Certoqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus 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 Obrigado.